Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, meus amores. Hoje, tá? Eu vou estar fazendo aqui com vocês uma peça que vocês podem fazer pra vender, vocês podem fazer pra uso ou também até mesmo aí pra estar presenteando, né? Presenteando alguém aí. Meus amores, é uma bolsinha, tá gente? Eu vou ensinar aqui pra vocês a forma, né, que eu faço. Eu já fiz vídeos aí mostrando, né, algumas bolsinhas com fundo música, com fundo que tinha música. O pessoal pediu bastante. Já explica aí com voz pra gente, né, poder tá aprendendo aí da forma que você faz. Eu separei aqui dois tecidos, tá? Na medida de 22 por 22, tá? Essa cor aqui é a frente da bolsa, a frente e atrás da bolsa, 22 por 22. Aí, separei aqui também mais dois tecidos, ó, 22 por 22 também. Esse aqui vai ser o fundo, tá? O forrinho da bolsa. Separei aqui dois pedaços de manta, 22 por 22 também. Essa manta é aquela manta R1, tá? A manta R1, de um lado, ela tem cola, né? Ela tem uma cola que se você passar o ferro, né, o tecido, ele fica grudadinho, gente, ó. Então, essa aqui é a manta R1, pra poder estruturar, tá gente? Pra ficar aí uma bolsa mais durinha. Vou precisar também de zíper. Esse zíper meu aqui é um zíper bem simples, tá pessoal? É um zíper mais baratinho. Tem zíper aí que é mais caro, né? Esse zíper aqui, pra vocês terem uma ideia, eu paguei R$1,00 na lojinha aqui perto de casa aqui. Mas, se você se procurar e comprar pacote aí de zíper, vocês acham até mais baratinho. Esse aqui foi R$1,00, tá gente? Mas tem zíper aí mais baratinho ainda. Então, esse aqui tá com 20 centímetros, tá? Aí, tem um outro aqui também, ó, que eu vou usar dois zíper nessa bolsinha. Esse daqui tá com 18, tá pessoal? Então, um zíper de 18 centímetros e um zíper de 20. Aqui, vou precisar também de um tecido pra fazer o forro, tá? Esse aqui vai ser um forrinho do zíper, que eu vou colocar um zíper, né, na lateral da bolsa também. Então, esse aqui vai ser o forrinho do bolso, tá, meus amores? Tá na medida de 15 de largura por 30 de comprimento. A Vi foi pra escola. A sua escola é depois do almoço. Depois do almoço. Exatamente, tá? Quando você vai piscar, vai esquecer a bebê remota. Tá, eu não esqueço o nenê, eu levo o nenê pra você. Tá bom? Tá bom. Vamos lá, mãe. Então, é isso, pessoal, ó, vou pegar a manta R1, tá? O meu tecidinho que eu quero que fique na frente. Se vocês quiserem passar o ferro pra sentar o tecido, também pode, tá, gente? Eu não vou ligar o ferro, tá, pra sentar. Eu vou alfinetar aqui, ó, e vou passar as costuras. O tecido e a manta, tá? Então, eu vou fazer umas costuras aqui, ó. Aqui, pessoal, as costuras, vocês podem fazer da forma que vocês quiserem, tá? Aqui, ó, no meu caso, eu vou fazer aí com a distância aí de uns dois dedos, ó. Cada dois dedos eu vou dar uma costura, tá? Porque eu quero uma bolsinha simples, rápida e fácil aí, pra que vocês também possam tá fazendo, gente. Não é difícil, tá, pessoal? Eu mesma, eu nunca tinha feito uma bolsinha e eu fiquei muito, muito feliz o dia que eu consegui fazer, né? Deixa aí nos comentários pra mim se você já faz, se você nunca fez, se você tem vontade, né, de tá fazendo. Porque não é difícil. Aqui, meus amores, ó, eu só dei umas costurinhas, tá vendo? Já ficou assim, vou fazer o mesmo processo nessa, ó, já tá prontinho, tá? Essa parte aqui. Mas, se tiver excesso, ó, vocês cortem o excesso pra ficar retinha, tá, ó? Então, corta o excesso de linha que fica, o excesso de manta. Deixa tudo certinho, tudo bonitinho, tá? Agora, a gente vai precisar de um quadradinho na medida de três por três, tá, pessoal? Três de largura, três de altura aqui, de comprimento, tá? Porque a gente vai fazer os cantinhos da nossa peça, ó. Depois de tiver tudo cortadinho certinho, tá? Coloca aqui, ó, um em cima do outro. Se quiser alfinetar, alfineta, tá? Esse quadradinho, pessoal, que eu cortei, eu cortei no papelzinho mesmo, tá, ó? Vou colocar ele aqui no cantinho, ó. Vou fazer isso nas quatro partes, tá? Vou riscar, pode riscar aqui com a caneta, ó. Só pra vocês, né, poder tá cortando depois, ó. Aqui já ficou riscadinho. Aqui eu vou fazer a mesma coisa nas quatro partes. E esse mesmo processo que eu tô fazendo aqui, a gente vai fazer com esses dois retalhinhos aqui, ó. Com esses dois tecidos que é o forro, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa ali também. Depois que já riscou, ó, aí é só cortar, tá? Corta esse quadradinho aqui, ó. Deixa bem bonitinho, tá vendo? Vai sair dois quadradinhos, ó. Aqui também vou cortar os quatro lados. Já cortei, pessoal, ó. E ficou assim, tá? É assim que ele vai ficar, tá? Ó. Aí, esses dois quadrados aqui que eu separei, que eu vou usar como o forrinho de dentro da bolsa, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou cortar os quatro cantos, tá? E pronto, pessoal, ó. O forro, tá? Da nossa bolsinha também. Já cortei os quatro cantinhos, tá? Vou reservar aqui do lado. Agora, eu tenho duas partes, né? Desta daqui, iguais. Eu vou pegar uma, uma parte dessa, que eu vou usar pra fazer um bolsinho aqui, tá? Que eu falei pra vocês que eu ia colocar um zíper aqui, né? Esse forrinho aqui, ó, que eu tinha reservado também, tá bom? Então, eu vou tá usando ele agora. Lembrando, esse forrinho tá com quinze de largura por tinta de comprimento. Tá, meus amores? Ó, vou virar aqui a estampa pra baixo aqui, ó. Se vocês quiserem alfinetar, gente, pode alfinetar. Aí, aqui, vocês vão ver mais ou menos aí aonde vocês querem colocar o zíper, tá? Porque aqui vai ficar o zíper, tá? Que vai ficar um bolsinho pro lado de dentro da bolsa. E esse aqui a gente vai fechar, que é o forrinho, tá? Então, aqui, ó, deixa eu só pegar uma régua. Vou fazer aqui, meus amores, ó, um risco. Pessoal, lembrando, tá, gente? É, eu tô ensinando aqui a forma que eu tô fazendo, tá? A forma que eu faço, né? Então, se ficar alguma dúvida, vocês deixem aí nos comentários, tá? Porque, afinal, eu também estou aprendendo, tá, pessoal? Então, se eu esqueci de falar algum detalhe, vocês me perdoam aí, tá, gente? Se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que assim que possível eu vou tá respondendo. Ó, meus amores, eu fiz um risquinho aqui com um centímetro, não dá nem um centímetro, dá um centímetro, tá, de largura aqui, ó. E eu vou, pessoal, passar uma costura com a máquina aqui, tá? Porque a gente vai abrir, vai cortar aqui pra fazer o, colocar o zíper, tá bom? Então, ó, costura aqui, bem bonitinho. Depois de costurado, meus amores, ó, a gente vai cortar aqui, tá? Dobra aqui ao meio, ó. Abri aqui já, ó. E aqui a gente vai colocar o zíper, tá? Tira o alfinete, ó, já tá cortado, tá vendo? Aí, a gente vai pegar esse retalhinho aqui, ó, e vai jogar pro lado de dentro, ó. Vai jogar tudo pro lado de dentro, isso aqui também. Aqui, meus amores, ó, vou passar uma costura aqui, ó, tá? Pode alfinetar antes de passar a costura, se quiser, ó. Eu já vou passar uma costura aqui, antes de eu colocar o zíper, tá? Esse aqui é o acabamento, né, de onde vai ficar o zíper aqui. Então. E depois, pessoal, de costurado, ficou assim, tá, gente, ó? Aqui e a parte de trás. Agora, eu vou pegar esse zíper aqui, tá? De 18 centímetros, tá, meus amores, ó? Aí, aqui o zíper, pessoal, vocês podem colocar a cor aí que vocês quiserem, tá? É que eu aqui, no caso, estou só com essa cor de zíper. Vou fixar aqui, tá, meus amores, ó? Tá vendo? Ainda passo ainda, mas depois a gente corta o excesso, ó. Ele vai ficar assim, pra mim poder abrir ele aqui. Vou costurar ele todo aqui, tá bom? Todo na voltinha aqui, ó. Aqui, pessoal, agora é só costurar, tá? Colocou o zíper aqui e costura. Não tem segredo aqui mais essa parte, não. E pronto, meus amores, ó. Já coloquei, gente, o zíper, tá vendo? Agora, eu vou fechar essa parte aqui. Esse excesso de zíper, ó, ficou um excesso aqui, eu já vou cortar, tá? Porque não vai usar ele aqui mais, tá? Então, eu vou cortar esse excesso de zíper que ficou aqui. Agora, eu vou fechar essas partes aqui, tá, meus amores? Ó, como eu só dobrei, então, eu vou passar uma costura aqui, aqui e aqui, tá? Pra passar a costura, ó, vocês dobram ela aqui, essa parte aqui, pra não costurar com a manta, tá? Ó, pra costurar só esse forrinho. Dá um processo e costura. Vai virando aqui, ó, que é fácil, tá? Não é difícil. Hoje, eu tô fazendo uma bolsinha, é, bem pequenininha, tá? Uma bolsinha pequena. Mas daí, se vocês gostarem, quiserem, tá? Eu trago mais modelinhos aí de bolsa grande. Gente, ó, eu olho o bolsinho de trás, já como é que ficou, tá vendo? Esse aqui vai ser o bolsinho. E aqui dentro vai ficar assim, tá, gente? Ó, vai ficar assim, tá? Olha que gracinha. Essa parte aqui é opcional, tá, gente? Se vocês não quiserem colocar um bolsinho com zíper, né, na parte de trás da bolsinha, não precisa, tá? Agora, eu vou pra parte de fechar, unir, né, as partes aí da bolsinha. Pessoal, o zíper, tá? Eu vou virar ele aqui, ó, tá aqui do lado de cima. Vou costurar ele aqui, vou virar ele na parte de baixo, tá vendo? Assim, ó. Na parte de baixo, vou deixar essa parte aqui, ó. Vou trabalhar com essa primeiro. Vou costurar ele aqui, assim, dessa forma, tá? Aqui, pessoal, eu não troquei o meu calcador, tá? Tem uns calcador aí que é próprio pra pôr zíper, tá? Eu não troquei. Depois, pessoal, que vocês fizeram esse processo, tá? De costurar o zíper aqui, a gente vai pegar a parte do forro, tá? A parte aqui, ó, que a gente separou pra ser o forrinho da bolsa, tá? Direito com direito, tá? Estampa com estampa. Vai colocar bem certinho aqui, ó, nas laterais. E vai costurar retrocesso no começo e o retrocesso no final, tá? Ó, é bem rapidinho. Retrocesso no começo e retrocesso no final. Esse excesso de zíper, tá? Que fica aqui, não cortem agora. Deixem pra cortar, né? Só depois. Agora, meus amores, ó, que eu vou fazer. Eu vou arrumar esse tecido aqui, tá? Vou vincar aqui com a mão mesmo, tá, gente? Deixa eu fechar ele aqui. Vou vincar aqui com a mão mesmo, ó, bem certinho. Pode alfinetar, tá? Pra facilitar aí, ó. Agora, a gente vai rebater essa costura aqui, tá? Retrocesso. E retrocesso. Pronto. Ó, e fica assim. Aqui, costuradinho. E aqui, costuradinho. Vou virar aqui, tá vendo? Dessa forma. Vou ajeitar essas laterais aqui também. E vou costurar, tá? Vou passar a costura aqui. A mesma coisa, tá, gente? Costurado, pessoal, ó. Já tá dando uma carinha aí pra nossa bolsa. Agora, vou virar pra cá. Vou pegar outra parte do fogo, né? Que eu tenho duas partes. Vou pegar outra parte do fogo, gente, ó. E eu vou costurar aqui. Colocar, ó. Ele aqui. Dessa forma. Juntar. Tá? Ó, esse direito meu aqui. O fogo vai com o direito aqui também, ó. Direito com direito. Junta aqui, ó. Nessa parte do zíper aqui. Assim dá pra vocês verem. Tá, pessoal? Vocês perdoem se eu não tô explicando direito, tá? Mas eu acho que dá pra entender sim, ó. Aí... E vou costurar. Que é a forma, pessoal, que eu tô fazendo, né? De processo. Agora, eu vou jogar esse tecido pra cá. Tá? Vou jogar ele pra cá. Virar pra cá, ó. Vou arrumar ele aqui certinho. Vou afilhar aqui pra mim rebater a costura aqui do zíper, tá? Depois de ter feito já todo esse processo, agora a gente vai fazer a parte da alcinha dela aqui. Tá? Eu separei aqui, ó. Dois pedaços, tá? De tecido. Tá? Com 30 de comprimento por 8 de largura. E um pedacinho de manta também. A manta R1. A mesma que eu usei aqui. Pra quê? Pra que não fique uma alça mole. Eu vou fazer aqui um sanduíche, tá, pessoal? Ó. Vou fazer aqui um sanduíche. Se vocês quiserem alfinetar também, tá? Pra não sair do lugar. Eu vou alfinetar. Agora, eu vou pegar esses dali mesmo. Vou costurar, tá, meus amores? Ó. Tudo junto, tá? Tudo junto dessa forma. Aí, eu vou tirar esse excesso aqui, que ficou, né, da manta. Pra mim fazer um acabamento aqui, tá? Eu vou dar um acabamento aqui nas laterais, ó. Tá? Com o viés. Tá, pessoal? Com o viés mesmo, ó. Vou dar um acabamento. Vou abrir ele aqui, vou costurar. Vou aplicar uma alça bem bonitinha, gente, ó. E pronto, meus amores, ó. A alcinha da bolsa já está pronta. Pessoal, eu optei em pôr a manta aqui, gente, ó. Porque ele fica mais estruturado. Aqui, ó. Eu vou costurar aqui, tá? E aqui, tá, meus amores? Ó. Vou costurar assim, tá? Vou costurar aqui. Processo, né? No começo e o retrocesso no final. Agora, essa parte do zíper aqui, ó. Vocês podem cortar, tá, gente? Agora, vocês podem cortar. Aqui, a mesma coisa. Tá? Deixa eu abrir ele pra cá, ó. Mesma coisa. Também pode, ó. Já cortar esse excesso, tá? De zíper, as linhas, né? Que fica aqui, gente, ó. E assim, já que ela tá ficando, ó. Tá? Agora, a gente vai fechar essa bolsinha. Tá, meus amores? Agora, a gente vai fechar ela. O forro, vou tirar os alfinetes aqui. Aqui, tirei também. Tirei todos os alfinetes agora. Vou dobrar ela aqui, assim, ó. Pra não atrapalhar a costurar. Eu vou juntar aqui, pessoal. Forro com forro, tá? O forro com o forro e manta com manta. Dobrar aqui, assim. Forro com forro e manta com manta, tá? A parte do forro, eu vou costurar. Aqui, eu vou deixar aberto, tá? Que isso, hein, ó. Pra deixar aberto. Pra poder desvirar. Um tanto que vocês vão conseguir desvirar depois, ó. Eu vou deixar aqui... 10 centímetros, tá? A parte do forro, a parte de baixo. Pra eu poder desvirar a minha peça. Juntar aqui, ó. E começar a costurar. É o processo. Aqui, ó. Depois, já, eu vou mostrar essa parte dos cantinhos, tá? Aqui, eu vou costurar só até aqui. Que eu vou deixar essa parte aberta. Pra mim, poder desvirar a minha peça. Aqui, a mesma coisa. Aqui, meus amores, ó. Essa parte aqui, eu não preciso deixar abertura, tá? Porque eu já deixei abertura aqui, ó. Pra mim poder desvirar. Então, aqui, eu vou costurar todas as laterais. Todas as laterais primeiro. E pronto. Pessoal, depois que as laterais, ó. Estiver tudo fechadinho, a gente vai fechar os cantos, tá? Pra fechar os cantinhos, ó. Que a gente cortou todos os quadradinhos. Ó, só vai fazer isso aqui, gente, ó. Vai abrir ele aqui, ó. E costurar, tá? E passar a costura aqui. Bom? Vou fazer isso em todas as partes, tá? Em todas as partes. A gente vai fazer isso. Processo. Aqui. Vou fazer aqui. Vou fazer ali no forro também. O forro também, tá? Não esqueçam do retrocesso, tá, pessoal? Porque depois que a gente for desvirar ela... A gente acaba usando um pouquinho mais de força pra desvirar, né? Então, pra não ter perigo aí da costura soltar, ó. Pronto, ó. Essas partes aqui do fundo, tá tudo costurada já. Agora, a gente vai costurar essa parte aqui, ó. Essa parte onde tá o zíper, tá, meus amores? Ó, vou jogar o forro, tá? Do lado de cá, que é o lado de cima, ó. Aqui eu tô vendo o zíper, né? E aqui, então, ó, tá certinho, tá, pessoal? Ó, fica um, ó, o forro, o forro tá aqui e a manta aqui, ó. Então, vai dar certinho a costura aqui. Aí, é só passar a costura. Essa costura, ela fica um pouquinho mais grossa, tá? Porque ela acaba pegando no zíper e na alça que a gente colocou, né? Esse é o processo. Se ficar excesso aqui, ó, pode cortar os excessinhos que fica aqui, tá? Que não vai afetar em nada. Aqui, ó, meus amores, fazer a mesma coisa, tá vendo? Tá dobradinho aqui certinho, ó. Vai pegar certinho ali. E vou costurar. Então, é o processo. Costura. Depois de tudo costurado, aquela partinha que a gente deixou aberta, ó, a gente vai desvirar, tá? A nossa peça. Apagar, vai desvirando ela, tá, gente? Ó, já vai dando o formato aí da nossa bolsinha. Ó, uma bolsinha pequenininha, tá? Uma bolsinha de mão. Gente, não é difícil de fazer. Eu garanto que se você fizer uma, você vai querer sentar na máquina e fazer outra. Porque é muito, muito fácil de fazer. Aqui, pessoal, a parte do forro, ó, eu vou puxar ele pra fora aqui, tá vendo? Porque a gente vai ter que rebater, né? Essa costura aqui, ó, que ficou aberta. Deixa eu puxar pra cá, ó. Né? Aí, aqui, ó, é só dar uma costurinha aqui, tá? Joga pra dentro aqui certinho e dá uma costurinha. Traz na máquina aqui de novo e dá uma costurinha. Depois de costurado, ajeita o forrinho aí pra dentro, tá? Olha que gracinha, gente, que já ficou. Tá? Vocês podem fazer pra vender, podem fazer aí pra presentear, tá? Vou mostrar mais de pertinho aqui pra vocês verem. Olha que gracinha, pessoal. Olha que gracinha a bolsinha, gente. De mão mesmo, tá? Dá pra carregar o telefone, carregar a carteira. Aqui, ó, o bolsinho, né, que eu coloquei, gente, ó. Dá pra pôr um dinheirinho, pôr a moedinha aqui dentro, né? Minha filha aqui adora essas bolsinhas, pessoal. Olha que belezinha. Eu tô ajeitando ela aqui, ó. Bem bonitinha. Olha, gente, a alcinha. Até que ficou maiorzinha essa alcinha, ficou grande, ó. Mas é bem simples, pessoal, de fazer, tá? Não é difícil, né? Uma bolsinha aí de mão. Não vai muito material. E olha, gente, que gracinha que ficou, meus amores, ó. Cabe o telefone aqui dentro, né? Dá pra pôr o telefone. Dá pra pôr chave. Dá pra pôr dinheiro. Olha que gracinha, né? Então, ó, que belezinha. E esse foi, pessoal, o resultado, tá? Da nossa aula de hoje. Olha, gente, a alcinha. Ainda a alça ficou até mais grandinha, ó. Ficou mais larguinha. Podia até ter feito ela um pouquinho menorzinha, ó. Né? Mas, ó, tá bem bonitinha. Uma bolsinha aí de mão, né? Pra tá carregando. Pode carregar o telefone, carregar o dinheirinho, né? Olha que belezinha, pessoal. E aí, gostaram? Espero que sim. Deixa um like aí, se não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.